Isso sim! É a missão! Aí o povo morre! E o que é que nós somos? E o que é que o Batuque é? Vou deixar com vocês, olha... O que é que o Batuque é? Vem! É meu encanto! Uma madeira de amor É meu encanto! Meu coração respetou E fez o canto de mim A luz que fez o canto Tu és, tu és, tu és! Que coisa linda! É meu encanto! E o alto dele é meu encanto! É meu encanto! Meu coração já se quitou Viver de branco por quê? Batuque, eu te amo! Batuque, eu te amo! Batuque, eu te amo! Pra acabar! Batuque, eu te amo! Batuque, eu te amo! Batuque, eu te amo! Vamos já esgotir! Alô, Mabut! Alô, Mundo! Nossa Senhora! O cheiro vai reclamar de O verdade é a consciência Pra que a gente possa se unir Sem ter você de diferença O que a gente possa se unir A passada terminada A onda não vai esperar A onda não vai separar Todos vão ser liberdade A sociedade não está no meio Homens e mulheres são pelo do respeito O espírito vai repetir Na verdade é a consciência Pra que a gente possa se unir Sem ter você de diferença A gente possa se unir O que a gente possa se unir O que a gente possa se unir Sem ter você de novo O que a gente possa se unir 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 Deus te envelhe o Senhor, senam e senam se tornou O que volta a glória de Deus, a fé A vida é a tradição, a glória é o feio que falam Com coração, um beijoso, um beijoso que vai aprender E você não vaiuchar de Ele que é meu E eu só sujei na nova condição de guerra Hoje viveu o faraço E agora, hoje, tudo mais Hoje é diferente E o mundo continua a ver a luz E eu não vou E eu não vou Mostrar a luz da luz do fogo Mostrar a luz da luz do mar E o mundo é rico, a alta A luz da luz E eu não vou E eu não vou E eu não vou Mostrar a luz da luz do mar E o mundo é rico Hoje morena É para que a luz E a luz da revolução Abraçando a luz E a luz da luz A luz da luz E a luz da luz Eu não vou E a luz da luz Tchau. Amém. 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 Música 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 Música